Comunidade que impõe respeito Trazendo no peito essa joia rara Quarenta anos, a felicidade suprema Se liga, hein! Vai pensando que acabou A chapa vai esquentar, hein! Alô, perola negra! Chegou a vila da felicidade Exemplo maior de comunidade Razão do meu viver Sou louco por você Perola negra até morrer Chegou a vila da felicidade Exemplo maior de comunidade Razão do meu viver Sou louco por você Perola negra quer morrer Vejo brilhar Vejo brilhar Oi! Em cada olhar um sentimento puro Felicidade eu vou cantar Vem nos meus versos pela Grécia viajar Tão bela a inspiração Deus anda! Nos leva a reflexão Na mitologia, divina ação Presente nos céus para o meu coração Envolve a alma Por dentro me acalma Seguindo o caminho da virtude do bem Sem olhar em cima e na força da fé Eu vou semear a missão do amor Nas religiões a procurar Nas tréguas à luz Sei que vou encontrar Será? 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 Se a felicidade está No tesouro ou no gesto de amar Ou no sono a se realizar A vida é viva! A vida não teria sentido Sem você eu sei que não vivo Eterna paixão É o meu pavilhão Quarenta anos de samba Sereio de bandas Vem cantar A Mabalena vai te emocionar Chegou a vila da felicidade Exemplo maior de comunidade Ação do meio de Deus Sou louco por você Quero a negra Quer morrer Chegou a vila da felicidade Exemplo maior de comunidade Ação do meio de Deus Sou louco por você Quero a negra Quer morrer Vejo brilhar Vejo brilhar Enquanto olhar O sentimento duro Felicidade eu vou cantar Vem o seu perto Pela Grécia viajar Tão bela A inspiração Meu samba Nos leva a refeição Na mitologia Divinação Presente do céu Para o meu coração Envolve a alma O dedo Me acalma Seguindo o caminho Da virtude do bem Sem olhar a quem E na força da fé Eu vou semear Eu vou semear a missão do amor Nas religiões A procurar Nas trevas A luz Sei que vou encontrar Será, será, será Que a felicidade está Alô, barracão! Num tesouro Ou num gesto de amar Ou num sonho a se realizar A vida não teria sentido Sem você Eu sei que não vivo Quando meu casal de mestre Sai e porta a bandeira Eterna paixão É o meu pavilhão Quarenta anos de samba Sereiro de bandas Vem cantar A Madalena Vai te emocionar Chegou, nós Chegou Chegou a vila Da felicidade Exemplo maior De comunidade Alô, minha coração De frente Sou louco por você Pérola negra Até morrer Chegou a vila Da felicidade Descendo o maior De comunidade Alô, minha coração Fazendo o meu espelho Somos juntos Você que deram A lei Pra até morrer Obrigado, Vila Madalena Obrigado, Vila Madalena Obrigado, Vila Madalena Valeu, Vila Madalena Valeu, Vila Madalena Tá todo mundo aí? Ah, moleque!